oi pessoal tudo bem? você está com o dente sujo? de novo? olha aí no vídeo oi pessoal tudo bem? hoje estamos indo para o mont charleston falando em português uma montanha que tem aqui em las vegas que é bem famosa estava nevando hoje lá e a gente já tinha decidido ontem de ir se você não sabe de nada do que eu estou falando vai lá no nosso instagram nos segue porque a gente sempre está contando tudo para vocês vou deixar aqui embaixo e estamos indo lá vamos deixar onde? aqui embaixo estamos indo lá para comemorar o nosso ano de casado estamos levando o filho número 2 o filho número 1 está com a mãe então quer dizer o snow está indo com a gente como estava chovendo ontem à noite a gente sabia que ia estar nevando sempre que está chovendo em Las Vegas é porque está nevando na montanha hoje está bem frio aqui vamos ver quantos graus abaixou bastante o tempo aqui em Las Vegas está 13 graus vou mostrar para vocês 13 e o monte charleston está zero e sou animada a gente vai dormir lá essa é a melhor parte eu amo assim quando eu vou dormir fora dormir em hotel viagem para mim melhor coisa é muito bom então estamos animados né faz tempo que a gente não fica só nós dois na verdade né nós três mas está tudo bem nós dois então bora essa é a primeira viagem do snow né filho diz para o pessoal diz pessoal eu estou muito animada minha primeira viagem acho que eu vou ver neve já pela segunda vez e é isso aí antes da gente subir as montanhas claro paradinha especial do starbucks pegar um café né pra pra agitar esse carro né snow você vai tomar um cafezinho filho vai é se está com muito sono entendi sabe que deve ter alguma coisa sei que você tem alguma coisa para cachorro não sei o que é que no outro lugar você quer alguma coisa para comer meu filho um pãozinho na chapa com queijo você quer você quer um café para ficar algo crazy 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 a gente vai pegar agora eu vou pegar um que seja Kirtle não que eu esteja fazendo Kirtle mas é porque eu gosto mesmo do café eu vou mostrar o que a gente pegou no café bom eu peguei esse aqui que é Kirtle vou mostrar pra vocês deixa aqui ó tirem um screenshot quem faz Kirtle porque esse aqui é maravilhoso e o Alberto pediu um o que que é isso? Caramel macchiato isso aí e pedimos para comer um sanduichinho porque a gente só tomou café da manhã já são quatro horas da tarde pedimos um para cada e pedimos para o snow também como é que é o nome amor? Chantilly porque acho que pode comer então pegamos para ele comer depois eu estava conversando com o Alberto agora e eu perguntei para ele qual que você prefere montanha ou praia? eu sou do time montanha amo montanha ainda mais com neve eu quero ainda tatuar uma montanha no meu corpite o Alberto diz que gosta... você já tem montanha no teu corpite o Alberto diz que gosta de mar mas eu perguntei para ele você gosta de mar mas você teve três, quatro vezes na Califá e você nunca foi no mar a minha ideia é trela eu quero saber vocês são time mar ou time montanha? já comenta aqui porque eu quero saber estamos chegando é bem pertinho se você está em Las Vegas acho que vale bastante a pena você dar uma passada aqui só que o que eu acho é se você está vindo no inverno vem um cedo porque está escurecendo agora são 4h16 4h15 e já está o sol já baixou então seria melhor vocês virem mais cedo para conseguir pegar dia e ainda voltar aqui esse aqui foi o hotel que a gente escolheu para ficar olha que lindinho a gente vai lá dentro ver certinho o preço para depois contar para vocês gente do céu está muito frio eu não lembrava esse frio porque quando eu morava no Colorado era frio 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 tipo, menos 20, menos 16 e eu não lembrava como é sentir esse frio na neve tadinhos, não está tremendo a gente já botou um monte de coisa, uma cobertinha nele está um grau e olha que lindo aqui a gente acabou de fazer o check-in a gente vai lá buscar as coisas no carro o valor foi de 150 dólares com o cachorro mas a gente pediu também um quarto com vista vou mostrar aqui fora para vocês o que eu acho que deve ser ali está querendo sair para fora nesse frio na neveza porque eu estou querendo ficar aqui bem de boa não estou querendo sair para fora não em frente tem uma igreja a gente vai aqui aqui na frente do hotel tem essa igreja então você atravessa a rua desce essas escadinhas e está no hotel eu vou fazer o tour do quarto para vocês verem como é que é olha lá que você entra tem esse corredorzinho e aqui tem uma pia aqui tem um véu de passar uma coberta acho que aqui não sei o que é nem vou abrir né porque você sabe não se abre aqui tem um banheirinho ó aqui secador de cabelo banheira tem um pãozinho daí aqui tem um outro espelho aqui você entra no quarto tem uma você pode pedir eu acho duas camas queen ou uma de casal a gente pediu uma de casal daqui a tv duas cadeirinhas e lá fora tem a sacada que a gente pediu com sacada o oberto está tentando fazer o snow fazer xixi né vamos ver se ele fez já fez cocô fez cocô filho eu acho que ele não deve estar querendo essa é a sacada e a vista do nosso quarto sem a vista era 95 com a vista é 109 então achei que valeu bastante a pena né aqui nesse hotel eles tem café da manhã mas o valor o valor que você paga não tá incluso café não tá incluso nada é só aqui mesmo a acomodação mas eles tem café da manhã tem restaurante e tem bar então se você precisar tomar café se as coisas não quiser sair tem aqui dentro o hotel é bem quentinho então lá fora tá muito frio mas aqui dentro tá bem quentinho acho que a gente vai descer um pouquinho pra ver o que tem lá embaixo mostrar pra vocês mostrar uma coisa pra vocês o snow vai lá ele põe um fora ó vamos ver se ele vai botar ó botou um jogou um fora e agora ele vem aqui na cama dele e come outro ó ele come a gente vai procurar um restaurante para jantar um restaurante para jantar é o único que tem no caso a gente vai ver se é bom e o que que tem né pra comer na verdade o cardápio de comida tem os clássicos e nos clássicos vem ou sopa ó tinha hoje de tomate e de brócolis com cheddar eu pedi uma e o Alberto pediu a outra ou você pode também escolher saladas pedi um mascal meu não sei como se fala em português mas é minha bebida alcoólica favorita chegou nossos pratos eu pedi um arroz basmati com milho aspargos e um molho vermelho olha que bonito que tá e o do Alberto foi uma peito de frango nossa tá muito bonito ainda e foi 15 dólares o meu prato do Alberto eu não sei quanto é que foi olha só lindo agora vamos comer vou falar a verdade pra vocês viu não gostei do meu prato achei sim gosto o arroz não acho que valeu a pena não é mas o cara viu que eu não comi e daí ele perguntou o que que disse eu gostei daí o Alberto falou que não e daí ele perguntou o que que eu não gostei daí ele falou que tá faltando de sabor e daí ele falou que era um prato novo que tinha que começar de semana passada e que ele vai ele levou meu prato e disse que ia tirar da conta daí ele veio aqui perguntando se a gente fez sobremesa e vamos comer alguma coisa com brownie vou mostrar pra vocês mas o Alberto amou ele comeu tudo né queridinho sim de sobremesa a gente pediu esse brownie com sorvete acho que deve ser vanila em cima e chantilly vai lá amor vamos ver se tu gosta achei bem grande hein um pra dois da com certeza pegar com estilo sabe ah tá qual é o estilo? tem começado aqui do ombro e até embaixo entendi vai lá porque está com cara de muito bom as pessoas vão parar de as seguidas gostou? eu vou gostar? hum hum é tá quente hein Quando você faz essas piscadas aí de óleos, é que... Tão saudável, tá bom, mas isso aqui, Brasil, esse aqui tá bom. Spider-Man move, thank you! Nossa, peguei a câmera no ar, essa vai ter que botar no ar. Oi meninas, a conta acabou de chegar e está aqui. A comida que eu pedi foi 15 dólares, aquela bebida alcoólica, mas que é o meu que eu pedi, foi 9.24 e o Sunday que foi 8 dólares, deu 37.10 depois do tax. Gente, saímos lá do restaurante, eu tava com muita dor de cabeça, daí eu peguei e disse amor, eu preciso dormir. Daí eu dormi, eu disse amor, me acorda às 9, são 10 e meia, ele não tinha me acordado, não acredito? Vou mostrar pra vocês como tá nevando bastante. Ó, aqui fora vocês já conseguem ver que tem muito mais neve que antes. Vocês conseguem ver que tá nevando? Ou tanto? Tá nevando muito, 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 muito. Compra em bebida lá em Vegas mesmo. Ó, a gente trouxe um vinhozinho e trouxe um Doritos pra ficar beliscando, porque aqui é tudo mais caro. Então, isso aqui a gente já tinha em casa e só trouxe. E agora a gente vai ficar deitado, curtindo, vendo um filmezinho com Doritos e vinho, viu que chique. Acabamos de tirar várias fotos muito legais lá na neve, brincamos na neve. E agora eu vou tomar um banho, ficar bem tirosa pra nanar nessa cama, maravilhosa de hotel. Quem é que também gosta de cama de hotel, comenta aqui. Então, nos aguardem até amanhã pra gente mostrar melhor o hotel e tudo mais. Beijo! Beijos! Boa noite! Bom dia! Pessoal! Ok. Acordamos e são o quê? Quase 11 horas da manhã, porque esse aqui adora dormir, né? Amo, uma cama pra dormir, ama. É. Olha, até se atirou quase de novo. Acordamos comendo Doritos. Fazer propaganda aqui. Mega saudável. Doritos nos protrocínios, por favor, obrigada. Agora vamos falar de coisa boa? Vamos! Tá nevando ainda, gente! Vocês acreditam? Nossa, que língua é essa? Vou mostrar pra vocês aqui fora. Olhem só! Tá nevando ainda. Nevou? Muito! Essa noite inteira ficou nevando. Pelo menos a gente não pode reclamar que não viu neve esse ano, né? Nossa! Agora a gente vai lá tomar café da manhã. A gente ia tomar no hotel, né? Só que o senhor Alberto preferiu dormir. Então, vamos ter... Em algum lugar... Vamos tentar ir embora daqui, né? Tentar ir embora. Se a gente não ficar preso. Ah, pois é. Então vamos falar de coisa ruim, vamos! O Alberto não tem carro próprio pra neve, porque em Las Vegas não neva, né? Então, estamos assim, meio nervosos pra ver se o carro vai andar. Está todo molhadinho ali. Esse carro vai andar e também o carro vai estar cheio de neve. A gente precisa tirar toda a neve de cima do carro pro carro. Pra gente conseguir ver, né? Então... Fiquem com a gente pra ver essa aventura. É. Vamos, amor? Vamos! Eu tô com fome, como sempre. Ai meu Deus! Ó, vou mostrar pra vocês como é que é aqui, ó. Você desce dos quartos. Daí ali, ó, é o bar. Aqui é o lobby. Lá naquela porta, lá atrás, é o restaurante. Aqui tem tipo um... Um lugarzinho pra tu comprar porcariazinha pra comer. Chazinha, essas coisas. E ali, ó, no fundo, é o lugar que eu peguei o meu remedinho. Que é muito legal que eles tem tudo isso aqui. Filho, você é um moleque. Você... Você tá de capuz, guri. Ô guri, tá pronto pra neve, irmão? Será que não tá tão frio? Vou falar pra vocês. Tá assim. Não, ia pensar que ia tá bem pior. Você não tá aumentando. Olha só, tá muito, muita neve. Conseguem ver? Não sei se dá pra ver pela câmera. Oi, Snell! Olha só, não dá nem pra ver o fim da montanha ali. E eu vim com uma bota mega errada, né? Essa bota é escorregadinha. Agora a gente vai ir ali no carro e tentar tirar toda a neve. Como a gente não tem o negocinho pra tirar a neve, vai ter que ser com a minha mão. Sorte dele que eu trouxe luva. Sorte mesmo. Conseguimos entrar no carro. O carro está andando, então tá tudo certo. Obviamente eu tentei tirar a neve. Tirei, fiz um ótimo serviço. Mas o Alberto não queria que eu tirasse essa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui acabou. Ele não consegue ver. Ele tá todo assim se esticando pra frente pra conseguir ver. Mas tudo bem. Deixa ele, né? Deixa ele. E é isso. Agora estamos indo para algum lugar tomar café da manhã, que eu estou com fome. E já são 11 horas da manhã. Agora eu vou mostrar pra vocês, pelo meu celular, o hotel que a gente ficou. Eu não sei os valores das outras opções. Eu sei de um lugar só, que era um pouquinho mais caro. Então a gente optou por esse. Que é ótimo. Tem tudo ali dentro que você precisa. Não precisa sair pra comer ou pra... Se você quiser beber. Tem ali remédio, tem tudo. Então a gente achou ótimo esse hotel e recomenda. Bom, o que eu fiz foi entrar no Google, botar Monte Charleston Hotel. E daí aqui, você põe pra baixo, vão aparecer todos que tem, ó. Tá vendo? Esse aqui eu acho que era um pouquinho mais caro. E a gente acabou pegando este daqui. A gente andou, tipo, 3 minutos e já não tem mais neve. Nenhuma neve. Agora a lógica... Só chuva. É, a lógica disso, eu não sei. Olha só, tem uma neve. A gente decidiu vir no McDonald's. Mas tá uma fila. Vou mostrar pra vocês. Pra que essa fila toda? Que eu não tô entendendo. Olha lá, tem carro até lá virando. Que isso? Todo mundo tá com fome. Tô dando comida de graça. Ai, que hora de almoço. 11h30, né? Ah, 11h30. É, ok, tudo bem. Acabamos de pegar o nosso pedido. A gente pediu macfish com batatinha e refri. E uma dica que eu dou é peçam sempre macfish double. Porque devem dois pedaços de peixe. Fão muito gostosos. Chegamos, chegamos, chegamos. Eba! Finalmente. Chegamos, Snow? Yeah. Burizade, cheguei. Agora tem que levar toda a tralha pra cima. Vocês são um time de pessoas quando viajam fazem uma mala gigante pra ficar um dia? Ou é que nem o Alberto só leva uma muda de roupa e deu? Porque eu levei uma mala cheia de roupa, uns três conjuntos. É. Eu só levei uma bermuda e... E levei com a mesma roupa que usou ontem. Não sei nem pra quem levou. Mas é isso. Acabamos de chegar em casa. Mentira. Mentira, não acabamos. Faz algumas horinhas que já chegamos. Umas duas. Deu pra ver, né? Meu look de ficar em casa. Porque está frio dentro da nossa própria casa. Tá bom, né? A gente trouxe... Como se não esquentar agora. O gelo do monte de chá sobre a casa. É. Mas é isso, né? Vamos encerrar esse vídeo por agora. Né, Snow? Manda beijo pras gatinhas. Vamos lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Pras cachorras. Pras cachorras. Pras cachorras. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham curtido. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui em baixo. Deixa a gente saber. A gente vai tentar responder o máximo que a gente souber. É isso. É isso. Beijo, gente. Beijo e até a próxima. Tchau.